Tio Biba Contra a Máfia das Bonecas Os meus seguranças são os melhores do Brasil Conhece a Nelson? Conhece? Conhece a segurança que eu tenho E vai comer, né? Pode conferir aí Por isso que tu tá agindo atrasado, velho Pra arribar, todo mundo esperando Agora é hora e tô aqui Que poxa é essa? Tá me afiando, é? Tu tá certo? Tu acha que isso é certo, meu irmão? Tu tá fazendo o que aqui, meu irmão? Bora! Isso aqui é coisa minha Isso aqui é... Coisa minha Não tem nada a ver com isso Fica na tua Vai trabalhar Vai procurar alguma coisa Sem tráfico Isso é errado, Jota, meu irmão Jota, você vai parar com isso Por bem ou por mal Então vai ser por mal Tá ganhando Tchau, 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 tchau E aí rapaz não é que fosse isso aqui não, não tá Ei, que onda essa, né? Eu não gosto de brincar Não gosto de brigar com mulher não, mas já que é pra brigar Tá vendo porque eu não gosto de brigar com mulher? E aí Sim E aí E aí E aí E aí E aí E aí Capitão! Capitão! Agora vem você, Jota! Bora! Peguei todos, agora só pra você, seu fraco! Vem embora! Vem embora pra cima! Já peguei todos os teus carranca! Agora só pra cima! Vem embora! Tu não machão? Cadê agora? Toma esse dedo! Vem embora, Jota! Vem embora, meu filho! Vem embora! Desse dia que tu é o melhor! Que vem quem apoia mais! Pegasse os meus o quê? Vem embora, meu filho! Eu quero brigar com você! Eu quero mostrar pra você quem sou eu de verdade! Repita! Você pegou os meus o quê? Vem embora! Eu não vou dizer, eu não repeti não, meu irmão! Bora brigar com você! Capitão! Carranca! Que homem é tu? Sou mais homem que tu, meu irmão! Vem pra cima! Eu vou! Vem embora! Vem embora pra cima! Vem, Jota! Vem pra eu te mostrar como é esse lado de verdade! Vem embora, meu irmão! É que eu vou! Tá fixando o quê? Faz muito tempo que eu queria bater em tu, Jota! Eu vou! Agora tu vai ver, Jota! Para, para, para que eu tô cansado! Já tô ficando tonto com esse derrodadero de vocês aí! Teu aí, quer dizer! E agora? Hein? Eu tô te vendo minha arma secreta! Tô te vendo minha arma secreta! Vem! 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 Vem agora! Vem! Com sapatinha! Vem garoto não! Cinaldo Bam Bam Bam! Cadê? Fala aí o que é que tu tá fazendo? Mafiando? Que máfia é essa? Calma! Desde agora? Calma, Jota! Tu ganha dinheiro, Jota! Tu ganha dinheiro! Tu ganha dinheiro todo não! Eu tive que trabalhar por fora! Tive que vender Big Big Pipoca no sinal! Tentei! Mas não consegui! O que é isso, Jota? O que tu tá vendendo? O que é isso? O que tu acha que é isso? Eu não sei o que é isso! Isso é perfume, Jotas! Tu tá vendendo um cosmético, Jota? Tô vendendo cosmético, e daí? Eu tentei vender pipoca no sinal. E por que tu me explicou? E eu pensando que tu tava afiantado falando do crime? Eu tentei, Adeus! Tu tá errado, bicho! Eu tentei explicar, mas você não esperou explicar. Eu tava vendendo pipoca no sinal, Big Big, mas não deu certo. Eu tive que vender cosmético, que é o que tá dando dinheiro agora. Inclusive você, dona de casa, se estiver em casa mexendo no momento quiser, também existe uma revendedora de cosméticos. E também é impressionante que está aqui e seja o revendedor dos cosméticos.